A fila tá grande, a fila tá grande. Mas como eu já trabalho aqui há mais de um ano, eu tô amiga das clientes já. E olha quem voltou, ela eu já conheço, dona Raimunda. Que boa, eu fico feliz que eu encontro os clientes aqui, viu? É, não falei pra você? Tem passado bem. E a gente sempre compra aqui, não tem jeito. Eu fui do lado, pesquisar não dá. Mas dona Raimunda, eu não acredito que a senhora ainda vai pesquisar no vizinho. Só fui pesquisar, tirei a dúvida. A gente dê, a gente acha bom que vai pesquisar. Pode falar pro povo lá de casa, vai pesquisar, vai. Conta, foi pesquisar e aí? Fui pesquisar, mas era mais caro do que a outra farma. E era muito mais caro, eu tenho certeza. Eu tô rindo porque eu não aguento. Eu tô aqui todo dia, eu já sei os preços. É verdade, viu? Cliente bom, um bom filho da casa, não é que ele retorna e nem sai. É verdade. E dona Raimunda, olá. A senhora vai levar os suplementos hoje de novo? Já tomou aqueles todos lá, Cidinho de Oliveira? Não, ainda não. Tá tomando, né? Te vi semana passada. Eu vou ver se eu compro. É um remédio pra dor na coluna, é, pra mal. Tá com dor na coluna? Ai, dor na coluna é ruim, hein? É. Eu acho que é inflamação no nervo ciático. Tá trabalhando demais, lavando roupa? Não, eu já sou aposentada por invalidez. Não, lá em casa eu também. Eu sou aposentada, mas eu chego lá e eu tenho que limpar o luz, limpar o chão. É o povo que suja, viu? Só que eu não posso, sabia? Não pode. Trava, né? Nada, nada. Que eles cortam. Se descobrir, eles cortam, eles tiram. Porque assim, é um remédio, é um remédio, é um dinheiro emprestado, entendeu? Você vacilou, eles... Quer dizer então que a senhora pode comprar aqui na outra farmá com o dinheiro do governo, porque eu não sabia disso? Eu compro, eu compro. E eles pagam direitinho? O salário, né? Mas eu não compro com cartão, não. É a dinheiro mesmo, à vista. E tem que vir aqui, né? Porque o preço aqui é bem diferente. Tomara que dê certo no que eu vou ver aí, viu? Porque aqui atrás, para 30 dias, deu 100 e cacetada. Não, mas aqui eu tenho certeza que vai ser mais barato. Não sei como é que vai ser. Vou conversar com os meninos aí do balcão. Eita, eita, eita. Eita, vem cá. Agora vem cá, deixa eu mostrar o suplemento que a senhora levou semana passada, porque Dona Raimundo já é de casa, já estou decorando os nomes dos clientes. Eu sou daqui, desde que inaugurou a farmácia. 15 anos, eita, bichinha retada, viu? Agora, os seus vídeos já tem muita coisa aqui nova. Mas igual essa linha aqui, não tem para ninguém. Ótimo. Então, Dona Raimundo, eu tenho que contar para a senhora, essa linha aqui está um sucesso, viu? Eu ainda vou provar, né? Prova. Que, olha, tem tudo quanto é polivitamínico aqui, tá bom? É, eu sei. Um beijão para a senhora, dá um abraço. E bom revê-la. Bom trabalho para você e sucesso. Amém, amém, amém. Um beijão para a senhora, dá um abraço.